Bom, vou fazer mais um videozinho hoje aí sobre uma impressora Epson L3110 Já tem um vídeo dela falando que a impressora não tem wi-fi, uma impressora que é comercializada hoje em 2022 e não tem wi-fi, muita gente não sabe disso A gente vai falar sobre um problema que aconteceu comigo E eu acabei pesquisando no YouTube, acabou não resolvendo muito E o pessoal fala que você tem que abrir Ó, tá vendo? Tava saindo aqui, tava colorido, tá vendo? Escaneei os encartes de jogos aqui Só pra fazer um teste E ó, isso aqui é colorido, tá vendo? Tá cheio de risco E tá faltando algumas cores primárias, né? Então o que aconteceu? Fiquei imprimindo e falei, caramba E foi depois que eu coloquei ali, tá vendo? Tem um videogame, Playstation 3 Ele esquenta demais E em cima ficou a impressora Depois que eu coloquei ali que começou desse problema Fui imprimir, saiu uma impressora boa Depois começou a sair daquele jeito e foi piorando Tá vendo? Só saia a magenta e a preta Eu imprimo tudo na mesma folha pra não ficar gastando folha, né? Então tá vendo? Aí, muita gente fala, ah, desmonta a impressora Ah, vem aqui, tira esses parafusos, desmonta Bom, se eu não me engano, acho que essa impressora tá na garantia ainda Falei, ah, vou abrir, perder garantia Falei, impressora nova não podia dar esse problema O pessoal fala, ah, é bolha no sistema Sim, pode ser, mas a impressora não tem um modo de limpeza que elimine essas bolhas Eu acho uma coisa, um erro de fabricação Então, vem bastante gente falar, ah, você tem que abrir, pôr uma seringa, puxar Porque isso aqui é falha, é bolha na tinta Realmente, pode ser, porque ficou ali e secou Então, é muito quente ali, que o Playstation 3 esquenta demais Sai aquele, aquele, o vapor, o ar quente Fica debaixo da impressora e vai, pode secar a cabeça de impressão Então, tá vendo? Depois de ficar apertando, tá vendo aqui que você vai fazer a limpeza Você segura esse botãozinho Tá vendo? Ele faz uma limpeza, demora mais ou menos um minuto Pra fazer o procedimento Então, o pessoal fala, ah, você tá com esse problema Ou no manual também, fala, aperta uma vez isso aqui, limpa Bom Eu apertei umas dez vezes Aí começou Deixa eu ver isso aqui, acho que eu não tenho o que imprimir em cima do outro Mas, tá vendo? Não saia as cores Algumas cores e começou a sair depois assim, ó Isso aqui depois de apertar umas dez, quinze vezes, tá vendo? Tá vendo? Começou a sair riscado as cores Aí, ó, aqui já tá mais esbotado Aqui, acho que já tava começando a melhorar, tá vendo? Vamos lá Ó, ainda não tá legal aqui, ó Aí que começou a melhorar, tá vendo? Então, o que que você faz? Esse procedimento de limpeza? Pode sentar o dedo aí Vai, faz umas quinze vezes Vai fazendo Aperta uma Aperta duas Aperta três Imprime Faz uma impressão Ah, não tá legal? Aperta de novo Eu apertei umas vinte vezes Então, tá vendo? O resultado Falhando Ó, como que tava antes aqui, ó Tava tudo cheio de risco Falei, caramba, já é uma pessoa nova Tem que ser na garantia E eu não queria abrir Eu acho que tá na garantia ainda Eu não queria abrir Eu não quero ter trabalho também De ficar abrindo, sujando Comprando seringa Então Falei, não, deve ter um método Eu vi, acho que se eu não me engano Eu vi uma aberta no YouTube E tinha uma bombinha Uma bombinha Não sei se era peristáltica aqui do lado Mas se tem bomba Ele tem Ele puxa já a tinta, né? Então não deveria dar esse problema Então tá aí uma dica Se você tem uma impressora Pelo menos da Epson Eu não sei dos outros modelos Como é que funciona Outras marcas, né? Mas se for da Epson Esse modelo Com E-Fi O mecanismo É bem parecido Então faz Antes de desmontar E começar a fazer Eu já estraguei uma Um HP desmontando Tentando colocar o bulking Então antes de De tentar Você faz isso aqui, ó De tentar abrir Você faz isso aqui Segura o botãozinho aqui Tá vendo? Esse botão segura Ele vai ficar aqui, tá vendo? Um minuto E ele tá limpando ainda Ó Vai ficar fazendo barulhinho Tá vendo? Ele fica limpando Então ele fica Passando Da HP Essa eu não sei por dentro Mas da HP fica passando Um lequezinho de borracha Um rodinho Ele vai limpando Ele joga a tinta Vai limpando E fica assim, ó Agora já tá perfeita impressão Ele tá sujo assim Porque o papel entrou errado Acho que ele pega Depende de como pega Na lateral ali Ele suja mesmo Mas depois disso Não sujou mais Coloquei o papel certo Tá vendo? Foi um procedimento Aí você vai apertando Ele vai limpando Tá vendo? De novo Vai ficar uns dois minutos aí Um minuto, dois minutos Fazendo esse procedimento Tá vendo? Ó Vai ficar limpando Então aperta esse botão Aperta umas dez vezes Vinte vezes E vai fazendo o teste E o meu resolveu assim Não precisei abrir Só apertando o botão O manual tá escrito também Ah, efetue a limpeza profunda Pelo software Fiz também Mas é mais rápido você Ficar apertando aqui E ele fala também Se tiver com problema de risca Desses risquinhos Faz a limpeza do cabeçote Então Só que não fala várias vezes Então tá aí Ajudar quem tá com esse problema também Tchau